Olá, estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje vamos falar sobre os direitos dos idosos. Gente, é muito importante a gente falar sobre isso, sobretudo porque no meio de outubro, dia 1º de outubro, a gente comemora o Dia do Idoso. E quem está aqui comigo hoje é a Maria Madalena Carvello, que é advogada e membro da Comissão do Direito do Idoso aqui da UAB Goiás. Maria Madalena, obrigada pela participação aqui conosco. É muito importante a gente falar sobre isso porque, sim, nós temos que celebrar esse dia, né? Sim. Eu inicio agradecendo muitíssimo por vocês entenderem que há necessidade realmente de divulgar e levar esse assunto à população. Pois bem, dia 1º de outubro comemora-se o Dia Internacional e Nacional da Pessoa Idosa. Nós temos uma lei que regula, que é o Estatuto do Idoso, que até 2022 falava Estatuto do Idoso. Em 2022 foi alterado para ficar Estatuto da Pessoa Idosa, até porque a mulherada não quer deixar só esse negócio de idoso, porque mulher também fica idosa, né? Então, comemora-se esse dia. Aí vem a pergunta, temos que comemorar o quê? O que a gente ouve muitas pessoas dizendo. Sim, temos que comemorar a lei, a primeira finalidade dela é homenagear, é fazer uma homenagem àquelas pessoas que tanto fizeram e que estão fazendo ainda. Porque o Brasil está numa dimensão muito grande de idoso. Em 2050, seremos a metade da população de pessoas idosas. Então, há que comemorar, sim. E a sabedoria ninguém toma, né? Que só a vida, só o tempo, só através dos idosos é que teremos. Pois bem, nós temos uma lei, que é o Estatuto, que regulamenta, agora dia 1º de outubro ele completa 20 anos, que regulamenta os direitos e obrigações inerentes à pessoa idosa. No seu artigo 3º, eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a absoluta prioridade. Prioridade de efetivação de vida social, de prioridade de liberdade de ir e vir, dos direitos da vida, à saúde, à educação, ao lazer. Aí você fala assim, mas na lei tudo pode. Sim, mas essa lei ela não aconselha. Essa lei ela não fala que acha, ela fala que é obrigado. É uma obrigação de toda a sociedade, de todos nós cuidarmos e valorizarmos e respeitarmos os idosos, né? É, inclusive o poder público. E assim, então fala, o que eu acho muito interessante nisso aqui, é que diz que nós não podemos ser omissos. Sim. Nós não podemos ser omissos. Que o idoso, ele tem que ter atendimento preferencial, tanto nas suas atividades privadas como público. E de maneira individualizada. E hoje você vê que você chega num banco, você chega numa repartição, o idoso parece que está pedindo, por favor. Muitos têm vergonha, né, de usar desse direito que eles têm, não é isso? A maioria, né? E aí a sociedade, muitas vezes, tá? A gente não pode generalizar. Eu mesmo já presenciei fatos, às vezes, do idoso estar num lugar, ele tem o banco dele ali, tem uma pessoa jovem sentada, a pessoa finge que não está vendo para não ceder o lugar para o idoso. E é um direito do idoso pedir licença, sentar ali, ocupar aquela vaga de estacionamento e por aí vai, né? É o idoso até que com a idade vai chegando, vai ficando mais tímido, vai achando que está sendo demais na sociedade, que a maioria é acometida de uma depressão, de uma tristeza, porque a própria sociedade empurra eles a isso, né? Mas o artigo 6 também do Estatuto do Idoso diz que todo cidadão tem o dever de comunicar às autoridades qualquer infração, qualquer deslize, qualquer fato de comprometimento que esteja inserido no Estatuto do Idoso. Eu falo assim, assim como a Constituição Federal, ela depois da Bíblia, que não podemos, não estou pela semana, mas depois da Bíblia, a Constituição Federal é obrigação de todos nós, cidadãos, sabemos, o Estatuto do Idoso também. A gente tem que saber, né? Por dois motivos, porque ou você está jovem ou você está idoso. Se você está jovem, um dia você vai ficar idoso. A gente, todo mundo quer envelhecer, né, gente? Então, sem essa de que, ai, o idoso... Eu já ouvi tantas pessoas falando assim, nossa, mas para que tanta vaga de idoso? Para que tudo isso? Porque a gente quer envelhecer, e é como a senhora está falando. A sociedade vai envelhecer, graças a Deus. Hoje as pessoas vivem 100 anos, hoje as pessoas com 60 anos, que são consideradas idosas por lei, mas que estão aí cheias de disposição, cheias de vida, levando uma vida normalmente, né? Normalmente. Mas é claro que se cansam mais, né? Tem toda aquela experiência, toda aquela vivência que carrega também. Então, assim, é um direito do idoso. Você hoje reclama dessa vaga, por exemplo, que está destinada a uma pessoa idosa, amanhã vai ser você, pode ser você. Eu quero que amanhã seja eu, né? Porque a gente quer envelhecer. Ninguém quer morrer antes da hora. Antes da hora. Ninguém quer ter aviso. Agora, sobre essas conquistas dos idosos, o que a senhora pontuaria como as principais conquistas? Só terminando aquele hito que eu estava dizendo. Que qualquer um, nós, um cidadão, vendo o desrespeito dessa lei, vendo o desrespeito com o idoso, deve comunicar às autoridades competentes. E o que a maioria das pessoas não sabem é que existe uma rede, existe uma rede de proteção aos idosos. Nós temos a polícia civil, através da delegacia, especializada a pessoa do idoso. Nós temos a trigésima promotoria, que é especializada pelo idoso. Nós temos a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, tudo focado e voltado para a pessoa idosa. E nós temos uma outra comunicação, que é muito importante, Emanuela, deixar com que as pessoas, o público, perceba e saibam que, às vezes, eles não correm atrás até por não saber, que é o Disque 100. Qualquer falha, qualquer ato de... Qualquer crime, qualquer deslize em cima dessa lei, o Disque 100, o Disque 100, muita gente não acredita, mas ele tem uma validade. O Disque 100, ele recebe, de modo geral, todo tipo de reclamação, mas imediatamente já distribui, se é da polícia, se é do Conselho, para onde que é que deve ser essa ligação. E é muito efetivo. A delegacia do Estado de Goiás, a promotoria, esses óculos, são muito eficientes e eficazes. É só batermos a porta, que aí a gente não pode dizer que não existe políticas públicas, que não existe... Falta muito, tem muito a desejar. Há muita coisa ainda a contestar, né? Há muita coisa a desejar. Mas, existe. E esse pouco que tem, nós temos que fazer valer. Como você me... E temos ainda a comissão do idoso na Câmara Municipal, temos a comissão do idoso na Assembleia Legislativa e temos a comissão do idoso na UAB. E qualquer uma dessas falhas, se você procurou um órgão desses e você não foi atendido, tanto o idoso, ou quem lida com o idoso, ou quem vê a infração nesse... A infração ou o crime cometido em desfavor, procure. Se nenhum desses órgãos foi atendido, procure um advogado de sua confiança e vá atrás desses direitos, não deixe o idoso sofrido. Nós não podemos desejar. Então, você estava perguntando para mim, dentro desses direitos, qual que a gente acha que é importante? Sim, nós temos um direito que eu acho que o idoso, ele é mais festeiro, ele é mais festivo, ele está, apesar da tristeza da vida, apesar do sofrimento que lhe é imposto, ele ainda está vibrando, procurando energia para viver. Nós temos na lei, que é a lei inserida do Estatuto do Idoso, que o idoso tem 50% de desconto em qualquer atividade de lazer, cultural, teatro, campo de futebol, eventos culturais, show. Ontem, por exemplo, se o Fábio Júnior estava aqui, eu tenho 50% de desconto. É um direito. E não é limitado, né? Não é limitado. Não é uma quantidade de idosos, não. Não, não é. Qualquer quantidade de idosos. Qualquer evento cultural, esporte, lazer, social, mesmo público ou privado, que vendeu ingresso, você tem direito aos 50% de desconto. Tem também as passagens de ônibus, né? Tá, vamos até falar na passagem, terminando. Se você chegar e eles falarem não tem, acabou o ingresso, só tem ou só é o ingresso inteiro, você tira uma cópia disso, faz comprovante e procure seus direitos através desses órgãos, ela é em casos anteriormente. Tá bom, diz que 100, tá, gente? Só para lembrar para vocês, é um número mais fácil, aí você pode já fazer. Diz que 100, procure um advogado de sua confiança, puxando a sarginha para o meu lado e daí por diante. Tá, nós temos, e a lei considera a pessoa idosa acima de 60 anos. Lembrando que não é para aposentado, é para acima de 60 anos. Porque tem pessoas que aposentam com 40 anos, 45. Sim, o aposentado acima de 60 está inserido nessa norma. Mas se o aposenteante dos 60, eu não tenho esses direitos inseridos. Pois bem. Diferente o aposentado idoso, né? Ele tem que ter mais de 60 anos. É, tem que ter mais de 60. Nós temos também a questão dos ônibus. Essa questão do ônibus precisa melhorar, viu, Manuela? O governo, as entidades públicas e privadas precisam discutir ainda isso. Porque dentro do transporte interestadual, ele só está determinado na lei que ele tem quatro passagens ao mês. Ou seja, é muito pouco. Temos pessoas, hoje eu estava até conversando com a senhora, que faz remodiálise no interior, ela tem que vir mais vezes aqui a Goiânia para fazer. Intermunicipal são quatro. São quatro. Ou seja, dentro do Estado, de um município para o outro, são quatro passagens apenas. São quatro passagens. É. E agora, nós temos agora a intermunicipal, que é de maneira gratuita. Peraí, só para a gente reforçar então. São quatro interestadual, que é de um Estado para o outro, certo? Dentro do Estado, quando é intermunicipal, aí a gente tem de maneira gratuita, de um município para o outro. É. E dentro da cidade também é gratuito, né? É gratuito. Só para a gente reforçar, se você que é idoso, trabalha ainda, talvez, ou tenha seus compromissos, e você... Mas normalmente as pessoas têm que procurar e tirar a carteirinha para ter esse direito, né? Tem que ter. É assim. Você tem esse direito, tá? E tem que estar ainda comprovado. Ele tem que ter comprovado, ele tem que andar com o documento, que não adianta... Todo mundo viu esses dias na televisão, uma senhora que foi tirada de dentro do ônibus, que dizia ser idosa, que não ia pagar e tal, e o motorista pediu um documento que ela aprovasse. Porque hoje, de 60 anos, você está muito jovem. Hoje nós temos aí os mecanismos, meios, tratamento, que todo mundo quer ficar jovem, quer ficar bonito, quer ir à academia e daí por diante. O idoso de hoje, ele é muito voltado. Bem cuidado, né? Ele cuida. Acho que ele tem acesso a mais coisas hoje, né? Mais sabedoria. A sociedade está envelhecendo bem, né? Graças a Deus. Então, eu acho que é normal, que é legal. Então, mas você tem que provar, você tem que estar munido do seu documento, falando isso. E outra coisa, as viagens estaduais, por cada viagem, são duas passagens somente. A empresa tem duas passagens somente. Agora, se você quiser, se você chega lá... Ou seja, você atingiu uma cota, aí você vai ter que pagar. Ter que pagar. Você atingiu aquele limite. Você vai pagar. Agora, dentro do município, aqui em Goiânia, é de maneira gratuita. É de maneira gratuita. Mas é necessário que você tenha a sua carteira. É necessário que você tenha o seu documento próprio, que você tira nas SEMAS, você tira nos CRAs. Tem muitos meios. Agora, não adianta só porque eu sou idosa, querer usar dos meus direitos. A lei é assim. É direitos e obrigações. Sim, claro. Como para qualquer outra coisa na vida. Qualquer outra coisa na vida. E a senhora acha que ainda são muitas conquistas que a gente precisa conseguir mesmo? Precisa. Ainda há muito o que escalar nessa subida aí. Manuela, essa semana, segunda-feira, agora, nós tivemos a alegria de ter aqui em Goiânia a primeira Casa Dia. O que é a Casa Dia? É aquela casa que o idoso vai de manhã, tipo sete horas, e vai embora para a sua casa. Porque o convívio com a sua família, a acolhida da família, do seu parente, do seu filho, do seu neto, é muito importante para o idoso. E essa Casa Dia, sim, meu filho trabalha o dia inteiro, eu moro com ele, eu não tenho com quem ficar. Você deixa o seu idoso lá naquela casa. E essa Casa Dia, eles vão ter atividades esportivas, atividade cultural. Tudo de graça. Tudo de graça. Vai ter o lugar para o repouso, para dormir. Goiânia teve a sua primeira Casa Dia. Nós temos uma da OVG, que é muito importante, que é muito, que é maravilhosa, mas só assim, que é idoso, é muito idoso. Só uma estava... Não comporta, né? Acabou de ser instalada agora essa primeira Casa Dia em Goiânia, que eu parabenizo muito por isso. E nós temos uma outra Casa Dia em Senador Canedo. Que bacana. Mas é muito pouco. É muito pouco. É preciso que as entidades públicas e privadas cuidem mais disso. É preciso que os nossos governantes, nossos administradores, façam cumprir as leis. Maria Madalena, a gente está falando muito da questão da obrigação do poder público, e sim, o poder público tem esse papel que é fundamental, mas a gente precisa lembrar também de que o idoso precisa ser valorizado dentro de casa. Porque muitas vezes ele sai para passar o dia, porque ele precisa, porque não tem com quem ficar, mas muitas vezes ele é abandonado. Às vezes ele não é abandonado completamente no sentido de viver sozinho, mas ele é abandonado emocionalmente, efetivamente, né? Porque as pessoas, a família, trata como se fosse um peso. Isso não pode acontecer, né? E o que mais, a gente fazendo as análises, o que mais tem a delegacia aqui de Goiânia, em três meses, mais de 600 denúncias. E dentro da maioria das denúncias são de familiares, quem tinha a obrigação de cuidar, a obrigação de zelar, é quem estava explorando, principalmente a exploração patrimonial, financeira, né? Quer pegar a aposentadoria do idoso, quer pegar o patrimônio do idoso, fazer o uso disso, mas não quer oferecer um cuidado para ele em contrapartida. Esses aí é o principal que tem a denúncia. Por isso que eu estava dizendo aqui, nós temos que denunciar, o vizinho, o terceiro de boa fé, tem que fazer. O que devia cuidar, o que devia zelar, é o que mais explora. E o idoso, ele não denuncia. Muitas vezes ele não percebe que ele é maltratado, ele não percebe que ele é mal cuidado. E quando percebe também, eu acho que tem muito daquele de não querer expor o filho, o neto, que muitas vezes a violência verbal, física, enfim, né? Vem dessas pessoas. Então, assim, eu acho que ele não quer nem reconhecer que isso está acontecendo. Então, qualquer pessoa que suspeite de casos assim, pode entrar em contato pelo DISC sem fazer a denúncia. É muito importante. Nós temos aí, nós temos essa violência patrimonial, essa violência financeira, que é essa de pegar, sumir o cartão do idoso e deixar para o idoso uma cota mínima. É, imagina. Uma cota mínima. Talvez do arroz, talvez do leite, porque o resto, quem deveria cuidar, quem deveria zelar, quem deveria... Aí vem o outro descaso, o descaso psicológico. O descaso, esse assédio psicológico. Precisamos cuidar mais dos nossos idosos. Essa foi só uma pontinha da conversa que a gente tem que ter a respeito disso, porque eu ficaria aqui por muito tempo falando, mas o nosso tempo acabou. Então, assim, eu acho que o importante é a gente comemorar as conquistas que nós já tivemos, né? E mostrar para o idoso que ele tem direito de tudo isso, sempre cobrar do poder público a parte que faça a parte dele, mas a gente também, a sociedade toda, cuidar dos idosos em geral. Eu sei que o tempo acabou, mas só uma coisa, nós temos que ver que infrigir o Estatuto do Idoso é crime, é crime. Crime sujeita esses elementos que infrigem essas leis aqui, a penalidade, a prisão. Então, tem que ter muito cuidado, porque existe o que nós temos que fazer, denúncia, 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 e cuidar do idoso. Eu quero, assim, ficar bem velhinha, porque é bom ser idoso. Depois que eu me tornei idosa, eu estou feliz, mais feliz. Que bom, e que todos os idosos sejam felizes, assim como a Maria Magdalena, realizada, ativa dessa maneira que a senhora é, nem todos conseguem, mas acima de tudo, que recebam o amor e tenham consciência de que vocês, todos os idosos, merecem ser amados e serem cuidados, e os direitos dos idosos estão aí para te oferecer isso. Obrigada pelo nosso bate-papo, parabéns pelo dia do idoso, então, e vamos em busca de mais conquistas. Em nome da OAB, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos às ordens. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje.